Esse caso foi parar na delegacia e tudo teria começado quando a empresária, a dona da loja, percebeu que o caixa não estava fechando, estava faltando dinheiro para fechar as vendas. Ela ficou preocupada e tentou entender o que estava acontecendo. Chegou até a chamar a técnica, a assistência técnica daquelas maquininhas de cartão. O pessoal foi lá, os técnicos foram no estabelecimento, fizeram a simulação, viram que estava tudo funcionando corretamente, mesmo assim a empresária ficou com a pulga atrás da orelha para tentar entender o que estava acontecendo, porque estava faltando dinheiro no caixa. Foi aí que ela pegou a funcionária com a boca na botija. De acordo com o boletim de ocorrências, a funcionária pegava, recebia as vendas, fazia a venda no estabelecimento, recebia, só que enquanto a dona estava em um momento de distração, deixava o celular dela em cima da mesa, ali na região, ela aproveitava para entrar no aplicativo do banco e fazer transferências via Pix para a conta dela. Foi aí que a polícia descobriu então que de janeiro deste ano até agora, em fevereiro, foram transferidos mais de R$ 2.500. As transferências via Pix funcionavam sempre da mesma forma, entre R$ 200, R$ 220, R$ 300 por vez. A polícia foi acionada, as duas ficaram com os ânimos exaltados e a vendedora, a funcionária, alegou para a polícia durante a abordagem no estabelecimento que teria sido agredida pela dona. Como mordida, ela apresentou hematomas pelo corpo e que, além disso, a patroa teria cortado o cabelo dela com uma faca. Diante disso, não restou aos policiais militares do que levar as duas para a central de flagrantes. A funcionária foi autuada por furto qualificado. Já a empresária, a dona do estabelecimento, foi indiciada por lesão corporal. Agora, as duas vão ter que prestar as contas com a justiça. Eu volto com você no estúdio.